Ui! Nossa, foi diferente. Não vou, não vou. A minha amiga me desce uma cuna. Não pode ligar. A minha amiga me desce uma cuna. Fora? A minha amiga me desce uma cuna. Espera ali fora, por favor, que não pode ser. Olha essa voz! Onde é, Tiffany? É, Daphne? Calma as porra! Depois eu quero falar contigo, né? Calma, gente. Ai, ai, ela pisou em mim. O que aconteceu, moleque? O que aconteceu? Mulher ferida no peito? Que isso? Ai, não se mexe. Não se mexe. Olha ela fazendo assim no peito. Eu tô muito bonita. Ai, agora entendi quem foi a amiga que te deu o soco. Foi Sonic. Foi Sonic. Tu tá me chamando de Sonic e tu tá louco que eu vou te dar o tumor. Tá tudo bem aí, senhoras? Olha a roupa dela. Eu spawnei lá. Senhoras, vocês podem estar só pra fazer uma revista aqui mesmo. É de rotina, tá bom? A Tiffany quer passar a mão nas senhoras aqui. Tem que ter uma roupinha aqui, peraí. Não, passar a mão não. A gente tem que ter roupa na roupa, a gente tem que entrar lá dentro. Então, olha, entrar com essa roupa aí no hospital, né? O hospital é um local de respeito. Senhor, senhora, senhora. Olha aquela fábrica de fio dental aqui. O que foi? A gente tem que fazer a revista. Senhora, porque você tá portando uma Five Seven 150 munições, senhora. Posso saber? Opa, pode prender. Pode prender. Não tô portando, não. Gente, peraí que eu tenho que falar com a moça do Samo Minuto. Ui, ai, quase me atropelaram aqui. Mulher. Tu tá louco, hein? Quem tá dirigindo? Tá presa. Tá presa. Tá presa. Tentativa de homicídio. Tá presa. Tu tá presa. Tentativa de homicídio. Tentou me atropelar. Tentativa de homicídio. Você tá presa. Você tá presa. Não. Foi surto? Não. Você tentou me atropelar bem na hora que eu tava ali prendendo a moça. Eu vou tá revistando a senhora. Por favor, para aqui no carro. Para aqui no carro agora. Eu vou revistar a senhora. Se você estiver tranquila, eu deixo você sair. Calma que o meu menino tem tomato de pelar. Fica parada aqui agora, por favor, senão eu vou tá prendendo a senhora. Eu vou dar só uma revista. Tranquila. Por que a senhora tá correndo? A senhora tem algo legal? Mulher, mas mulher, por que você tá me revistando, mulher? Você tá no meio da calçada. Mulher, mas é uma abordagem rotina, ué? É, é uma abordagem retina. Ah, então vem cá. Pronto. Resolvido, né? É, eu vou tá prendendo essa senhora que ela me chamou de vagabunda e eu acho que ela tá aportando algo ilegal. Nossa! Ela tá com tequila, munição de MTR, Thompson, uixi, tá com um monte de coisa. Aqui, o pneu. Vamos, vamos revistar aqui. Uixi, o que é isso? Tá armado, tá armado. É, da sua gangue, senhora. Segura essa aqui que ela vai tentar correr, certeza. Ah, meu Deus, o que é isso, gente? Eu vim estacionar aqui. Meu Deus, a mulher andando. Pelo amor de Deus, a mulher andando no meio da rua. E, senhora, você acha normal chamar uma oficial da polícia de vagabunda? Você acha isso normal, senhora? Você acha isso normal, senhora? Me responde. Mas ser respeito com as policiais aqui da cidade, tá bom? Continua falando, continua falando que é mais um desacato, tá? Cada vez que você abre a boca. Tá bom, lá, 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 lá. Bota uma viatura essa que tá contigo aí. Dá a voz de prisão, dá a voz de prisão primeiro. Tá bom. Bota uma viatura. A senhora vai estar sendo presa, então, pro desacato, porte ilegal de arma, tá bom? A Bete tá sendo presa, tá bom? A senhora é amiga dela? Só, 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 é o chefe dela. A senhora tá falando, faltou alguma coisa pra senhora aqui? A senhora perdeu alguma coisa? Eu perdi alguma coisa? Minhas funcionárias estão sendo presas. Ela também tava com o porte ilegal de armas e tentou atirar nos dois oficiais que estavam fazendo a abordagem. Ô, senhora, senhora, eu vou pedir pra senhora se afastar aqui do local, beleza? Senão a gente vai ter que levar, tá levando a senhora presa também. Por que eu tô andando aqui na calçada? Não, por desacato, porque eu já pedi pra senhora se afastar aqui do ocorrido. Ó, você tá vendo aquela morena tentando atirar ali, ó, ela tá passando a arma, certeza. Pera. Ô, senhora. É... Oi, moço, desculpa aqui, meu... Com licença, não, senhora. Ah, nossa, que corrajo! A senhora tá sendo presa por desacato. Já pedi pra senhora afastar do local, a senhora tá encostando aqui na criatura. A senhora vem cá que eu vou estar te revistando. Encosta aqui na viatura. Encosta aqui na viatura, a senhora vai estar indo pra DP. Lá na DP a gente vai resolver as situações. Não! Ela vai ser presa também. Calma, senhora, calma. Se você não tiver com nada, você não vai ser presa. É, mas a senhora tá com uma M e T.S. Nem fala o nome dessa arma. Ai, aleluia! Prendi pessoa nisso! Esse momento é meu. Pode me explicar o que que tá ocorrendo aí? Vocês podem dar uma pausinha rapidão, hein? Tá bom, se vocês quiserem esperar e depois... Tirar elas aqui do veículo. Elas não vão ser presas, certeza. Elas não vão ser presas porque vão chorar. Com licença. Pessoal, pessoal, pessoal. Vai lá pra fora, por favor. Não, gente, com licença. Quem tá falando aqui, com licença, deixa eu me apresentar. Quem tá falando aqui, oficial, canivete. Eu estava em uma missão disfarçada, gente. Vocês têm que abordar, abortar essa operação de apreensão das moças. Ô, Tiff, vem cá que eu vou te explicar a situação que foi uma missão que o Bad Boy pediu pra gente. Vem cá. Por que elas estão sendo presas? Por quê? Você acha justo elas me chamarem de vagabunda, tentar me atropelar e me matar? Foi sem querer, Tiffany. Ah, sem querer? Eu vou pegar uma mão e te dar um tiro agora. Vai ser sem querer também, pode ser? Ô, Tiffany, olha só. Tu não era a nossa amiga? Eu sou ainda. Mas você tá metido com essas duas? Você tá metido com essas duas? Tiffany, a gente precisa disso, Tiffany, pra gente conseguir a lealdade da dona da boate. Eu não tenho voz aqui na PM, né? Então, já tô liberada. Eu vou me revoltar nessa PM. Eu vou me revoltar nessa PM. Eu vou me revoltar. Porque isso não é justo. Eu vou matar todo mundo. A Tiffany mudou agora. Ah, eu acho que eu já entendi tudo. Esse Bad Boy namora com a dona da boate. Se eu encontrasse a Ivete e a Chicletinho, eu ia matá-las agora, mas elas não estão aqui. Espera, eu vou chamar a Chicletinho. Ah, e vem aqui na DP, eu preciso desabafar. Vou matar uma por uma. Porque elas estão metidas com essas bandidas, elas não podem. Vou matar as duas, pra elas aprenderem. Mulher, vem aqui. Vou falar lá no vestiário, pra ninguém ouvir. Tô pensando em desistir da PM. O quê? Por que, mulher? Você viu o que aconteceu? Eu achei também. Comunicação cortada. Chicletinho, eu nunca imaginei isso de você, Chicletinho. Eu nunca imaginei. Eu não fiz nada, mulher. Você nunca fez nada. Você tá metida com aquela Betty, aquela Stephanie. Não, eu não sou. Sua falsa. Eu não sou. Não tá? Como você não tá? Eu nem sabia que era a Betty. Eu tinha que comprar. Shhh, silêncio. Shhh, silêncio. Tá tão bom. Ah, cabeçudo. Para de churro aqui no final. Mulher, não. Para, para. Para de chorar. Eu vou te dar uma oportunidade de você me falar o que você tá metida com as duas. Eu não sei, mulher. Eu tô falando da Ivete. Eu tô falando sério. Eu não sei de nada. E por que a Ivete tá metida nisso? Eu não sei. A Ivete, ela me chamou só. Eu só tô acompanhando ela. Eu nem sabia que era a Betty que a gente ia soltar. Como não sabia? A Ivete sabia muito bem. Depois que eu vi que era a Betty, depois de ouvir a voz de fumante. Ai, chicletinha, eu não acredito que você mudou, chicletinha. Você entrou na PM querendo bem para os cidadãos. Por favor, não. Não, por favor, não. Não, por favor, não. Finalizada, viu? Ai. Ai. Você pode recolher a perna? Não tá dando pra esconder o corpo direito? Ai, não. Pronto, ó. Eu não... Chicletinha, eu tô decepcionada. Eu só queria dizer isso. Decepcionada. Eu não esperava isso de você. Ué? O que é isso? Ah, tá. Ué? Ah, tá. Agora vamos falar com a Ivete. Elas estão metidas com bandido. Eu sou PM, eu tenho que cuidar dos bandidos. Tá aí, bebê. O Leandro. Mas o Leandro sabe o que eu fiz. Gente, eu tô sentindo o cheiro de armação da Ivete. Tudo bom? Te achei. Oi, Leandro. Tudo bem? Tá escondidinha? Bem, bem. Eu não tô, não. Não tô, não. Como sempre, né, Leandro? É, poxa. O que é isso? Mas eu acabei de descobrir uma falsidade aqui dentro da polícia, né? Então, como assim? A Ivete e a Chicletinho tentaram libertar duas cidadãs aí que me xingaram, fizeram desacato comigo. Então era a Ivete mesmo aqui na frente. Nossa. Eu posso ir lá resolver isso com ela? Nossa, fica de olho aí se eu sumir, né? Não, pera. Eu vou ter que ir junto pra garantir. Eu vou pegar um cara e eu vou ficar escondido atrás porque elas estão bem perigosas aí até. Pois é. Infelizmente, depois eu tenho que ter que contar uma coisa não muito... Leandro, o que você fez? É, não fiz nada. Que isso? Não, a Ivete tá ali na frente, ó. Eu acho que eu vou no carro dela. Ô, ridícula. Calma. Nossa. Comunicação cortada. Hein, dona Tiffany? Ui! Finalizada. Pra você deixar de ser palhaço, que a gente confiou em você, Tiffany. Você veio de gracinha pra gente no hospital de novo, tentando me apreender. Depois você chama a Chicletinho lá pra dentro e ela some. Olha, eu queria dizer uma coisa. Ou te devo chamar de cobra... O Karma é uma piranha. Ou te devo chamar de cobra que... Criada da Priscila. Comunicação cortada. Entendeu o anjo? Tá cortada, mas eu vou falar na sua cara. Little Priscila. Tá doido. Tá sangrando, meu linda. E abre o olho, Tifra. Eu vou lembrar de tudo porque eu contei pro Leandro. Ixi, peraí, eu ouvi barulho de tiro. Meu Deus, me disse que é o Leandro. Vocês ouviram barulho de tiro? Olha quem tá aqui. Chicletinho. Eu acordei aqui, eu não lembro de nada. O que aconteceu com você? Ai, eu não sei. Eu também não sei. Eu não consegui, amiga. Isso sempre acontece com a gente. Ai, deixa eu te dar um abraço. Isso daqui é pra você... Amiga! Quem sabe era que você veio comigo? Eu não sei quem sabe. Tá bom. Você sai de perto. O que eu fiz com você? Eu fiquei sabendo. A Ivete me contou tudo. E como a Ivete sabe disso? Mas como ela não encontrou seu corpo? Como ela te viu lá? Ela não encontrou seu corpo? Ela falou que eu entrei naquela DP e sumi depois de com você. Você me já... Não! Sua ridícula! Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não sei se tem que eu finalizar com o soco. Finalista! Eu sou ridícula de tudo. Sua vaca! Eu sou ridícula! Eu sou ridícula! Eu sou ridícula! Eu sou ridícula! 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 Ai! Como assim eu te matei? Mas por que eu te matei? Eu não tô lembrando de nada. Eu não tô lembrando de nada. Eu fiquei esperta que a Ivete me contou tudo. Eu não te matei, mulher. Eu tô... Eu juro. Por que você fez isso comigo? Eu achei que a gente fosse amiga. Mas se eu te matei foi por um momento justo. Porque eu sou uma policial justa. Eu não faço essas coisas. Nossa, pela mais de Deus, me ajuda, moço. Isso aqui é a legítima defesa, sabe? Você tentou matar um oficial. Ih, Leandro, vai me parar rápido, Leandro. Tiffany, o que aconteceu, Tiffany? O que aconteceu? A gente tentou me deitar aqui. Ela tentou tentar me parar rápido. Vamos me parar rápido, Leandro. Não, Leandro, você não pode acreditar nela. Leandro, você tem uma arma aí pra finalizar ela? Finalizar, você tá louca. Passa com a moto na cabeça dela. Não. Eu não vou conseguir fazer isso, Tiffany. Faz aí, eu não vou conseguir. Não, Leandro, não, por favor. Leandro, você não confia. Não, Tiffany, não. Desculpa, Leandro, eu não queria te corromper dessa maneira. Não, não, não. Tchau, esqueletinho. Tá finalizada, viu? Não vai sobrar nada. Deixa que eu dirijo. Vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Vamos, vamos. Ah, Leandro, eu tô me tremendo. Eu não sei o que correr. Eu só lembro que eu tava na DP e sumi, mas a chicletinha começou a falar ali que eu matei ela e que a Ivete me matou. Eu não sei o que que ocorreu. Eu te disse alguma coisa? Você tava lá na DP? É, você saiu com a Ivete. Ah, então a Ivete me matou mesmo? Mas ela disse que era minha amiga. Quando é que eu vou encontrar a Ivete nessa... Eu te falei, te falei. Me mantém contato no WhatsApp. Eu não sei o que você não mandou a mensagem. Ela cortou, acho que ela cortou minha comunicação. Não vou ter outro jeito. Vou ter que prender ela. Vou achar ela e vou prender ela. Obrigado, Tiffany. Vamos entrar lá e vamos conversar. Tem muita coisa pra te dizer, hein? Senta aqui e vamos conversar. Bom, Tiffany, o que eu tenho pra te dizer? Vai te deixar um pouco abalada, provavelmente. Ah, não, Leandro. O que você tem pra falar? Ah, preciso que tu se acalme pra você entender a situação. Senão vai ser complicado. Tem que ficar entre nós. Não pode ninguém mais saber. Não, já fala logo, Leandro. Já fala. Deixa seu like, kikikiki. Compartilhe, li, li, li. Pra ajudar o Batata a ficar famosinho.